Alô meu povo, esse é um sonho que deixa meu coração acelerado, talvez eles me chamem de drogado pelo fato de eu andar rebitado, mas eu andar rebitado pra não cochilar, pra na curva direta eu não passar, e não deixar chorando quem está me esperar, mas eu andar rebitado pra entregar verdura, os eletrodomésticos e tudo que você pensar, andar rebitado pra carga não atrasar, dia e noite, noite e dia, andando feito louco, transportando progresso e ganhando pouco, toca na cabeça, meia nos pé, o som tocando e o pensamento na mulher, a família com saudade e eu na ansiedade, carro lavadinho, peixinho de foguinho, banco rebaixado, caminhão chipado, horário apertado, e eu se tremendo e andando pilado, mas jamais chamo heróis do volante de drogado, cobi... papapaa!